No mês das crianças e das bruxas, eu não poderia deixar de receber aqui a feiticeira mais famosa e mais querida do Brasil, a Morgana. Mas quem foi que pegou a minha vassoura? Vassoura? Que vassoura? Ah, é essa vassoura. Eu não sei. O que você está fazendo aqui? Eu não sei. Tinha vassoura. Como é que ela se vinha para aqui? Eu não sei, ela apareceu. Nino, 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 eu já falei para você não pegar a minha vassoura. Nino, Nino, a próxima vez que você pegar a minha vassoura, eu vou dar um beliscão em você. O que é isso, tia? Viu só? Oh, mas vejo que você encontrou alguns amiguinhos. Olá, olá, anjinhos. Olá. Tá bem. Fiquem à vontade. Se sentirem fome, podem pegar o que quiserem na geladeira. Até logo. Bom, mais do que isso, ela se transforma em muitas mulheres, poderosíssimas, assim como um parça de mágica. Então, não é à toa que ela é uma das divas que inspiram. E ela é uma brasileira que brilha com B maiúsculo no nosso meio artístico. Bem-humorada, engraçada, atriz premiadíssima, que se destacou entre o público jovem, atuou em inúmeros filmes, novelas da Globo, como Ilda Furacão, se lembra? Da Cor do Pecado, A Favorita, Salve Jorge, um monte, entre tantas outras. E claro, os espetáculos nos palcos. Muito contente de receber a diva Rosi Campos. Você é insuportável. Tudo bem? Que diva que chique, hein? Te falei. Te falei e eu acho que está em casa, né, Rosi? Oi, amor. Tudo bem? Ai, 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 Rosi. Pensa. Meu Deus, como você virou a cabeça de muita gente, até a minha. Meu filho, que coisa impressionante. Você vê a coisa de efeito especial em televisão. Pois é. Muito, muito. Parecia filme, parecia cinema, né? Bom, eu quero, antes de mais nada, eu quero agradecer formalmente a Rede Globo por liberar a sua estrela. Isso é formal. Obrigado. Eu, de Globo, agradeço a liberação e tal. Mas, Bárbara, eu amo você. Bárbara Lafetá, querida amiga, obrigado mais uma vez por liberar a sua estrela. Sabe de uma coisa, Rosi? Aqui, da Globo, só não vem quem não quer. Ah, é? É, a Bárbara libera todo mundo para vir para aqui. E só para aqui. Eu acho maravilhoso. E só para aqui. Nos outros lugares, não. Está vendo? Você que é o prestigiado. Ai, ai, ai. Bom, Rosi, conta para a gente esse novo espetáculo que você está fazendo aqui embaixo. Pois é. No térreo. Nós vamos noitávamos andar e está aqui no térreo. Nesse teatro que já foi, né? Um cinema maravilhoso, né? Hamlet ao molho picante. Pois é, está tão na moda essa coisa da cozinha, né? Tá. Esse é um espetáculo, é um texto do Aldo Nicolai, um autor italiano muito famoso e foi traduzido pela Claudia Borione, nossa amiga, que é italiana e traduziu o texto. E é uma história muito divertida, porque é a história do Hamlet, só que do ponto de vista e pelos motivos mais absurdos que você possa imaginar, vindos da cozinha. Nós temos um grande... É. Nós temos uma peça que se passa na cozinha, é uma cozinha linda, o Zé de Anchieta que fez o cenário. É uma cozinha enorme, incrível, com pratos, todos os pratos que você possa imaginar que o Frog prepara, que é o meu marido, o cozinheiro, que é o Paulo de Pontes, que faz, que é um grande ator brasileiro. E tá aqui o Frog, e a rainha Goretti, que faz a mãe de Hamlet, que é meu filho, Pedro Brandi, que tá fazendo Hamlet, né? Tem também o Kleber Tolini, eu só vou dizer o nome deles, porque eles ficam chateados, a Cacau Mers, Pedro Brandi, Walter Cereja, Melanie Kern, o Tiago Bougalo e Márcio Santiago e a Beth Dorgan, que me substitui quando eu não posso fazer. Esse é um cenário lindo e pelos motivos mais absurdos, porque ele tem ciúme de mim, porque ele acha que eu tive um caso com o Cláudio, porque ele acha que o Hamlet, se implica com os salgados que ele faz, o Hamlet só gosta de doces, então ele resolve se passar pelo pai de Hamlet, pelo espírito do pai, e aí acaba transformando toda a história do Hamlet, mas só por esses motivos absolutamente do pessoal da cozinha. Então existem todos os embates, a cozinha se torna uma zona total de guerra, entendeu? Hamlet se batendo com Laerte, a Ofélia morrendo, morrendo apogada, quer dizer, toda a história acontece na cozinha, e os cozinheiros se salvam todos, os nobres morrem, e os cozinheiros se salvam, e vão preparar um outro banquete para um outro Fortimbras que está chegando. E o que que o William falou disso? Ah, o William gostou. Porque é engraçado você imaginar que existem motivos absurdos que possam ter, e ele contar toda a história do Hamlet ao mesmo tempo, então é muito legal, porque quem não conhece a história do Hamlet vai conhecer, e quem conhece vai entender que é uma brincadeira super inteligente desse autor, do Aldo Nicolai, inclusive o filho dele veio assistir há duas semanas aqui, o Luca Nicolai. Você também pode assistir se quiser, aqui embaixo, gente, o endereço mais famoso de São Paulo, Avenida Paulista 900, isto aqui no Teatro Gazeta. Até o dia 15 de novembro. Até o dia 15 de novembro, está aqui até o dia 15, e vou passar tudo. Sextas, 21 horas, se quiser, você pode vir às 9 da noite também, não tem problema nenhum. Sábado às 20 horas, domingos às 18 horas, só até o dia 15 de novembro. Então, Hamlet é o molho picante, em cartaz no Teatro Gazeta, Avenida Paulista 900, aqui no térreo, sextas, 21 horas, sábado às 20 e domingos às 18. Direção do Dagoberto Feliz. Graças a todo ator que faz uma peça, né, Newton? Tem que falar, né? Tem que falar, né, Newton? Os caras que vieram aqui falaram o iluminador, falaram contra a regra, falaram todo mundo. As pessoas dormem, porque não conhecem ninguém. Enfim, enfim, olha, eu estava falando contigo, né, do que você formou em relação à dramaturgia e que hoje as pessoas se envolvem com isso, fora, inclusive, da teletramaturgia, como é o caso do meu filho mais novo, que mora nos Estados Unidos, que era apaixonada pela Morgana, tudo no Castelo Rá-Tim-Bum. E o Castelo Rá-Tim-Bum, antes, o próprio Rá-Tim-Bum já tinha ganho o prêmio de melhor programa infantil do planeta Terra. Mas lá você se tornou a diva das crianças. E a gente pode dizer que o papel de Morgana, na minha visão, né, foi um dos mais especiais na sua carreira, porque é difícil trabalhar para a criança. É. Mas é um projeto tão bem feito, né, tão cuidadosamente preparado, né, com uma equipe pedagógica incrível, com essas ideias do Caldo, Flávio, Ana Muilaerte também, que escreveu bastante. Eliana Fonseca, quer dizer, todos os quadros eram lindos, né, os passarinhos, os músicos, como é que se faz, o Ratinho, o Elinho, os Skind, quer dizer, era uma equipe incrível, né, o pessoal da cenografia, da TV Cultura, o envolvimento foi uma coisa, assim, muito amorosa. Então, a gente não imaginava que fosse ser esse grande sucesso. Né, nós fizemos um evento, só para você ter ideia, lá no Museu da Casa Brasileira. Pelo amor de Deus, o que foi aquilo? Foram 15 mil pessoas, a gente não tinha noção do que... Eu passo ali pela Avenida Europa, que é uma no Morumbi, eu passo por ali. Gente, as filas dobravam, entravam pela Rua Alemanha, davam a volta. É. Ah, você está dizendo da agora que teve, da exposição do Castelo. Foi um luxo, foram 500 mil pessoas, né, todo mundo brigando, teve um dia que virou a noite inteirinha, a noite toda, e agora estreou no Rio de Janeiro. Então, quem não teve a possibilidade de ver aqui, o pessoal do Rio... Pega uma ponte aérea e vai para o Rio. Pega uma ponte aérea e vai para o Rio de Janeiro, vocês vão ver uma exposição lindíssima, com tudo recuperado, coisas que foram feitas, né, porque muita coisa já tinha se perdido, né, depois de tantos anos. E o André Sturm realmente fez uma recuperação incrível, a exposição estava maravilhosa, eu amei. Rosi, vamos falar de Salve Jorge, você interpretou uma sogra, que eu diria difícil de engolir. É. Mas em Babilônia, o processo foi outro, né, em Babilônia você se superou, você se considera a sogra do horário nobre, não? É, não, um pouquinho, né, mas eu tinha motivos, né. A Zélia, foi difícil fazer a Zélia? Não, não, tranquilo, mas a Zélia tinha motivos, né, para aguentar aquele cunhado que só dava golpe em todo mundo, né, então não tinha como. Ela até tentava dissuadir a filha, mas você sabe, né, sogra não tem muita moral, né. Olha lá, ainda eu fazendo as unhas de Glória, eu tentando fazer as unhas, né, porque não é fácil, né, gente. Eu fiz até umas aulinhas, mas não é brigadeira. É difícil, né. É difícil. Parabéns para as manicures, porque elas merecem. Também acho. Né? Olha só. E a Glória, como é que pode, a gente que conhece a Glória, né, uma pessoa tão... Incrível, né, incrível. Fazendo uma ninfomania, aquela uma doidona. Uma pessoa maravilhosa. É o contrário, né, o contrário. Um elenco incrível, a Glória, realmente uma pessoa maravilhosa, carinhosa, cumprimenta todo mundo. É muito querida. É engraçado porque as pessoas perguntam, ah, fulana de tal, eu falei, gente, vocês não conhecem a pessoa. Vocês não trabalharam. É verdade, verdade. Que mania de dizer que, né, é impressionante. Mania de brasileiro. Você tem que trabalhar, você só conhece a pessoa quando você trabalha com ela. Claro, claro. O resto é fofoca. Claro, lógico, lógico. Falando em atrizes e tudo, e mesmo aquilo que eu disse pra você, né, quando você chegou aqui, que você era uma diva e tal. Toda mulher brasileira adora se sentir uma diva, você sabe disso, né? Ser vista, pelo menos, como uma diva. Não importa onde, seja em casa, nas jornadas duplas, tripas e, enfim. Quádruplas. E quádruplas e, enfim. É claro que quando ela se olha no espelho, ela tem que se sentir uma diva. Essa é a minha visão. O que você faz pra se sentir uma verdadeira diva após um dia de trabalho feito louca? Eu acho engraçado, porque eu não me sinto nada de diva, mas eu acho bom, né? Eu acho que a nossa profissão tem essa coisa de... Você é, Rosi. Não, mas eu digo assim, a nossa profissão tem essa coisa de você ter que estar sempre bonita, porque as pessoas olham, né? Ah, glamorizada. As pessoas olham. Eu ando muito de metrô, ando a pé pra caramba, entendeu? Não tô nem aí. Não dirijo, né, Rony? Eu não dirijo, sou péssima. Sou uma das únicas dinossauras que existem. Então, eu ando muito a pé, adoro andar, amo andar a pé. Sempre amei andar a pé, entendeu? Então, hoje em dia, essa coisa do povo que tá andando a pé, já ia correr, já corria há muitos anos. Bem-vinda ao clube. Eu acho que eu seria capaz, como disse a minha ídola maior, que eu poderia... Ela disse que poderia... Cecília Meirelles. Ela disse que ela poderia dar a volta ao mundo a pé. Ela adorava andar a pé. Eu também gostei muito de andar a pé. Não é? Quando eu morava aqui na Bela Vista, meu Deus, quando eu tava chateada, eu falei, vou andar na Paulista. Também tem sido um pouco difícil andar em São Paulo, mas... Mas eu morava aqui pertinho, né? Então, eu acabava fazendo tudo por aqui. Agora eu moro perto da Luiz Góes. Então, eu resolvo tudo numa rua só. Uma rua plana. Ótimo. Então, eu saio de lá, nove horas, já vou pro banco, vou pra gráfica, vou pra não sei o que lá, vou pra farmácia, eu resolvo tudo numa rua só. É o seu conceito moderno, inclusive, de vida. Você sabe, né? Claro. Tem que facilitar, né? Eu vou dizer, muitas vezes, você tratou de dramas comuns as mulheres em suas interpretações, né? E isso aconteceu no espetáculo Menopausa, porque foi sucesso, bilheteria e tudo. O que toda diva moderna precisa saber pra encarar essa fase da vida com menos aflição? Primeiro, aceitar, né? Porque não adianta, porque chega essa coisa da fisicalidade da gente, realmente, você a partir de uma certa idade, você começa a ficar um pouco mais cansada, né? Chega às sete horas da noite, você quer ficar em casa mesmo, né? É um pouco mais difícil pra sair. Mas eu acho que a gente tem que encarar tudo numa boa, porque tem pessoas aí com cem anos, maravilhosas. Meu pai tem 99. Então, olha que luxo. Viver bem, viver com saúde. Minha tia Ruth tem 103. O que é isso? Sua família é maravilhosa, incrível. Eu admiro muito essas pessoas que têm essa saúde, que têm essa vontade de viver. Eu lembro muito da Hebe, quando eu ia no programa dela, eu falei, gente, o que é a Hebe? É uma turbina de energia, uma mulher linda. Verdade. Uma pessoa feliz. E a nossa profissão, Rony, eu acho que dá essa alegria pra gente, né? Sabe por quê? Porque você gosta do que você faz. Exatamente. Você acha que isso aqui pra gente é trabalho? Não, a gente se diverte. Eu tô recebendo pra isso. Eu tô me divertindo. Pois é, e essa coisa do público te elogiar, é uma coisa que te dá... Eu queria elogiar todo mundo, que acho que todo mundo merece, né? Claro. As pessoas, os médicos, as professoras, os estudantes, quer dizer, acho que todo mundo merece um estímulo. Sem dúvida. Porque é muito importante pra vida da gente, né? Então, se sintam beijadas, as crianças também, nesse mês importante, né? Toda diva, eu acho que supera momentos complicados em suas trajetórias. Deve ter acontecido com você. Isso serve, inclusive, pra motivação pra outras pessoas. Qual foi o momento mais complicado da sua vida, diva, Rosi? Aquela que você pensou que não fosse conseguir superar? Em termos artísticos, não. Porque eu acho que eu sempre... Eu passei momentos assim complicados com a minha mãe, né? Essa coisa de mãe que fica doente, que você tem que cuidar. E mãe e pai, você tem que cuidar, não adianta. É obrigação, né? Você tem que dar o melhor de você. Também acho. Então, eu fiquei bastante tempo cuidando dela. Foi um momento bem difícil pra mim. Mas você tem que passar. Claro. Né? Não tem uma hora na vida que a gente... Quando você tem 30, 20, que você tem problemas assim... Problemas de carreira, bararama. Quando vem os problemas da vida mesmo, né? Você tem que ter uma maturidade pra começar a encarar isso. Então, acho que todo mundo acaba, num certo momento da vida, tendo que passar. E você tem que passar da melhor maneira possível. E dar o maior apoio que você puder, né? E você pode ser considerada produto, porque todos nós que trabalhamos... Falamos agora da Glorinha, né? Todos nós que trabalhamos em comunicação, somos considerados produtos. Sim. Mas o produto está abrigado dentro de um ser humano. Exatamente. Você falou. É. Bom, toda diva tem sua inspiração. A sua inspiração é o número 1. Quem é a sua diva e por quê? Olha, eu sempre gostei da Bette Davis. Eu sou apaixonada. Olha, grande atriz. Eu sempre fui apaixonada pela Bette Davis, porque todo mundo falava que ela era feia, que ela era isso. Eu falei, gente, a mulher é uma monstra, uma deusa, uma pessoa incrível. E quando eu vi o que vai acontecer a Baby Jane, né? Eu falei, gente, que é um filme, assim, impressionante, obrigatório. What the Happ in Baby Jane. É um grande filme, é uma grande atriz. E eu acho que... Bom, tem várias, né? Mas essa é a sua. Eu adoro a Cassia Kizzi. Eu acho que a Cassia Kizzi é a grande... Eu também acho um craque. É uma monstra. Craquíssima. Eu gosto dela também. Uma atriz incrível, que tem uma dedicação absurda para tudo que ela faz. E ela encara de uma maneira tão profunda. Eu lembro até que encontrei com ela no Projac, que estava até na festa da novela. Eu falei, mas você não vai, Cassia? Eu falei, não, não, porque eu tenho que... Amanhã eu vou gravar, eu tenho que estudar, eu tenho que não sei o quê. E ela é preciosa, né? Ela é uma... Cada coisa que ela faz é de uma profundidade incrível. Então, eu adoro, adoro a Cassia. E muitas na Globo, né? E em outros lugares, né? Mas... Meryl Streep, que eu acho maravilhosa. Betty Davis' Eyes. Hã? Betty Davis' Eyes. É, maravilhosa. Eu acho que todas são grandes mulheres, né? Sem dúvida. Todas são grandes mulheres e que dedicaram a vida delas ao cinema, que é uma arte que eu amo. Adoro o cinema. Bem-vindo ao clube. É. Essa diva, a quem eu agradeço muito, é a diva Rosi Campos. Na próxima quarta-feira, tem a última edição, ai que pena, do quadro Diva. Quem vai estar com a gente é a Mara Gabrilli, em mais um encontro com as divas que inspiram.